Boa noite minha gente, nós reunimos hoje o dia inteiro com o comitê, tivemos situações graves na cidade de Uberlândia nessa semana, com a rotação de UTI, tanto na rede privada como na pública, inclusive tivemos fatos na noite de ontem que pessoas que têm plano de saúde precisaram de um hospital particular na noite de ontem e não estavam conseguindo leitos, por isso que eu sempre falei a gravidade do problema, que ele é um plano particular que buscou auxílio e não estava encontrando. Na rede pública nós temos feito todo o esforço para ampliar os nossos atendimentos. De 20 UTIs iniciais de Santa Catarina, hoje nós estamos com 30 UTIs de Santa Catarina e mais 20 lá no Hospital Municipal, são 50. O município tem 50 UTIs, a rede privada tem 46 UTIs. Portanto, analisando os quadros deste final de semana, infelizmente nós vamos ter que manter por mais 10 dias o decreto inicial. Portanto, vamos olhar alguns números. Casos confirmados em Uberlândia, 7.570. Óbitos, 128, infelizmente. E nos últimos cinco dias, nós ultrapassamos a cada de 7 mil casos. Por outro lado, nós temos relação de casos por cada 100 mil habitantes, nós temos 1.095 casos em Uberlândia. A letalidade em Uberlândia, ou a mortalidade em Uberlândia, é de 1.70. E a letalidade no Brasil é de 4,1. Quer dizer, enquanto nós estamos testando aqui, 4.384 habitantes por cada 100 mil, o Estado testa 195 habitantes. E nós estamos testando mais do que 24 estados brasileiros e o Distrito Federal. Continuando as nossas informações, vocês podem observar que nós temos a análise de crescimento de casos de Covid em Uberlândia. Então, analisem só o gráfico que nós temos aí. A média de crescimento que nós temos aqui, vocês podem olhar inclusive essa tabela numérica ao lado, ela desde 7 de abril até o dia de hoje. É um crescimento em torno de 6,08 casos. Nós tivemos uma semana aqui que ele variou mais. Foi quando as empresas fizeram testes na cidade de Uberlândia. Por outro lado, nós temos aí também a curva de crescimento dos casos confirmados de Covid-19. Podem observar que é uma curva ascendente e que logicamente a gente não gostaria de estar nessa situação que nós estamos. Fizemos também um outro quadro comparativo. O crescimento médio diário com base na análise semanal. Essa questão em vermelho, essa coluna, foi a semana que eu disse que as empresas testaram juntamente com o município. No restante, nós estamos tendo uma média aí, de crescimento médio diário, de 9,34% na semana de maior crescimento, que foi justamente essa que eu disse. E nessas outras semanas, nós tivemos já uma estabilidade. Nós saímos de 33% e viemos para 27%, 27% aproximadamente. Então, veja bem que é um número crescente, um número que nos preocupa. Vocês podem também analisar aí a tabela de óbitos. Caso confirmado nos últimos 7 dias e óbitos confirmados também nos últimos 7 dias. Nós estamos tendo uma média diária de 3,28 óbitos dia, média. Prosseguindo. Nós temos que ter atenção ao crescimento. É o análise de crescimento e ocupação de UTIs. Nós crescemos em 884% esse dado. Temos aí também a faixa etária, onde nós temos aí 109 óbitos nessa coluna, de números abaixo da segunda coluna. 109 óbitos, que representam 85,16% de comorbidades. E sem essa alteração, nós temos 19 óbitos, que é uma média de 14,8%. Basta observar também a análise das idades, que está nessa tabela aí também. Ao lado dessa coluna de números. E por fim, a taxa de isolamento. Pois é, nós temos solicitado, pedido o apoio da nossa população. Nós tivemos aí a média dessas últimas semanas. Pode observar que, desde o dia 15 de junho até hoje, esse análise nós fizemos. E estamos numa média de 39% de isolamento. Então, mais uma vez, eu faço um pedido encarecido a toda a nossa população. Nós temos que nos ajudar. A situação não é fácil. Por exemplo, no mês de março, nós adquirimos os remédios que tínhamos que adquirir, os equipamentos que nós tínhamos que adquirir. Ficamos preparados para isso. Hoje, nós observamos que no Brasil, no Brasil, existem hospitais que precisam comprar determinados medicamentos. Eles podem ter o recurso, mas não tem o medicamento no mercado. E nós temos esses medicamentos aqui, porque nós antecipamos um fato. Nós, essa semana, liberamos um novo protocolo, dando mais acesso aos produtos, que ainda não estão certificados das suas validades, mas que vêm sendo testados, e em alguns casos, vêm sendo, logicamente, tivendo resultados positivos. Mas eu volto a insistir. Esses produtos só poderão sair da rede municipal com receita médica. O médico tem que recomendar o uso desses medicamentos. E, portanto, sem a receita médica, sem a concordância do médico e a concordância do paciente, é impossível. Então, eu falo para aquelas pessoas que estão no início de uma gripe. Procure o seu médico. Não fique esperando. Porque se nós tivermos que antecipar um tratamento, nós vamos antecipar esse tratamento. Nós estamos fazendo todo o esforço para que realmente a gente possa ajudar a nossa população. Fico triste com o lado da economia, fico. Entendo os problemas, entendo a situação que nós estamos vivendo. Não é fácil. E tem mais, minha gente. Vamos analisar a situação do Brasil Central. Olha o estado de Goiás, como está. Mato Grosso, Ribeirão Preto, Contagem, Belo Horizonte. A situação não é só aqui. Mas eu espero que nesse avanço de mais dez dias, nós podemos chegar no dia 16 deste mês e termos uma situação melhor. Comuniquei com o Ministério da Saúde, solicitei respiradores. E foi confirmado que está vindo para Uberlândia dez respiradores de UTI, dez respiradores de transporte. Fomos também, adquirimos equipamentos de UTI que devem chegar aqui nos próximos dez dias para a montagem de mais dez UTIs. E também estamos analisando a importação de equipamentos da Turquia para que nós possamos avançar mais ainda e dar mais proteção ao nosso povo. Portanto, eu desejo um bom final de semana a todos e espero que cada um de nós possa dar a sua contribuição e a sua colaboração. Se nós não estivermos juntos nesse momento, vai ser difícil. Mas nós vamos vencer. De qualquer maneira, nós vamos vencer. porque nenhum mal vem para ficar. E isso tudo vai passar. E dias melhores eu tenho certeza que nós todos teremos. Mas, novamente, eu insisto. Preciso da colaboração de cada cidadão e cidadão uberlandês nesse momento. Vamos evitar aglomeração. Final de semana não é para ficar concentrado nos bairros, não é para ficar concentrado em pistas de caminhada. É para se resguardar. Esse vírus é violento e ele tem uma mutação que a ciência mundial ainda não tem a solução para ela. Portanto, essas são as minhas palavras. Eu desejo uma boa noite a todos. Me desculpe se falei demais, mas tinha que falar. Essa é a nossa posição nesta noite de sexta-feira. Muito obrigado e um abraço a todos. e um abraço a todos. E um abraço a todos.